Aaaaaaah! Meu deus! Bateu no nosso carro! E agora? Oi Marina! O senhor bateu no nosso carro, tá maluco? Qual dos dois foi? Foi ele! Não foi ele, não! Relaxa, ela foi só, não! O senhor praticamente destruiu o meu carro! Foi só um impostor também! Como a gente vai montar pra casa? Hoje é o dia só de vocês duas. Nós vamos levar elas pra casa. Não, 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 não. Nós não levamos vocês. Ô cara, você não tá me levando a sério? Não pira, não pira! Olha o que você fez bater no meu carro. A gente não tem como voltar pra casa. O que a gente vai fazer agora? Não, eu e vocês estão bêbados. Bêbado mesmo, vocês estão bêbados. Meu anjo, calma. Se não, isso tudo, esse estresse vai acabar pra sua beleza. Beleza, beleza. Beleza que você fez no meu carro. Vocês são muito engraçadinhos. Meu Deus do céu. Olha. Olha só. Olha aqui ó. Acabou com a traseira do meu carro. Eu nem tô bêbado também. Ah não, não. Só esse cheiro de cachaça. Não senhora. Nós estamos lá muito felizes. Legal. Vem que quando a cidade tem cheiro de cachaça. Onde? Não é cachaça. Fala pra ela o que que é. Nós vamos acabar com vocês. Vamos contar vocês dentro do xilindró. Eu só nasci quadrado. Exatamente. Calma. Se tem seguro pelo menos do que óbvio vocês bateram na traseira do meu carro. Não entende que tem seguro. Me segura. Então segura. Me 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 segura. Ai então para. Me segura. Me segura. Me segura. Olha só os caras. É o fim. É o fim. É o fim. Só tem alguma coisa pra dizer a favor. Eu ouro e não vejo tudo. Pra vocês. Nós não bebemos enquanto a gente dirige. A gente o que? Já bebeu. Bem antes. Vocês não podiam ter matado alguém? Não, não. Faz muito diferente. Só tem um encostadinho. Nós não jogamos com a pé mesmo. O que é? O que é? O que é esse jeito que você é? O que é bem ube? 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 Pega ube. Pega ube. Pega ube. Pega uba. Pega uba. Pega por fora. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Pronto. Vamos todos. É.